E aí baixão da Vila São Irmão bom dia a todos aí o barquinho do bié aqui tá dentro d'água de boa tranquilo né bié é marradinha cadeadinha e vem água aí no mundo em Rondônia e na Bolívia né Rondônia tá aqui ali é Mato Grosso e o rapaz tá os bonito para lá e aqui que tem um mundo nozinho de terra e lá no final tá os carros a vender sendo um carro lá e aí Conrado tudo tranquilo olha aí ó ali para trás já passou em cima da cerca tchau obrigado